Realmente, uma das cidades mais bonitas que eu já tive na minha vida E o barrancão que desceu e destruiu as casas Vamos enfrentar hoje um desvio de terra para conseguir completar Bora lá galera, começou o dia aqui em Cuenca E hoje é o dia que a gente sabe que vai dar alguma coisa errada Porque a estrada tem um desmoronamento que estragou a estrada no caminho para Banhos de Agua Santa Que é nosso destino A gente vai por esse caminho e a gente ficou sabendo que existem alguns caminhos alternativos Tem coisa de terra, está tempo de chuva A gente vai ver o que vai ser do dia de hoje E queria agradecer, somos 50 mil no Instagram Ontem virou lá a chavinha E queria agradecer a todo mundo que segue a gente lá no Instagram Isso é muito importante para a gente Esses números ajudam a gente a continuar realizando essa viagem Trazendo tudo isso para vocês E vocês aqui do YouTube que não seguem a gente no Instagram Bora para lá seguir a gente Lá é mais divertido, vou falar a verdade Que a Nike faz os posts Mas continue por aqui também E é isso aí, bora para a estrada, vamos lá 310 quilômetros hoje Sem estrada Bom, e a gente vai deixando essa cidade incrível de Cuenca Olha, realmente, uma das cidades mais bonitas que eu já tive na minha vida E ontem foi uma experiência fantástica aqui À noite, a catedral iluminada A gente achou um lugar para jantar Que era um pátio meio espanhol Que dava para ver as cúpulas da catedral Lá tem 3 cúpulas, né? Já começa por isso Então, experiências incríveis aqui na cidade Olha o mercadão da cidade aqui Disseram que tem muita coisa boa para comer aí A gente acabou não visitando Que a gente só ficou uma tarde aqui Mas foi uma tarde muito bem aproveitada E vamos que vamos Bora para a estrada A gente está comendo uma raçõzinha ali E está lá no mesinho Oi, gente Bom, vamos lá pessoal Está bem complicada a situação aqui Está chovendo a noite toda A gente pegou chuva o dia inteiro Desde que saiu de Cuencas Já rodamos 160 quilômetros Já porque 160 quilômetros nessa chuva aqui Nessa serra que não acaba O Equador é só serra Por quem vem aqui por dentro Curva, 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 curva Neblina, acerração Então foram a manhã inteira Para rodar 160 quilômetros E agora em Alauci A gente tem que pegar um desvio De 50 quilômetros de terra Que eu não consigo chegar A um consenso Das pessoas que eu pergunto Tem gente que fala que dá para passar Tem gente que fala que está muito perigoso E eu e a Nai Estamos decidindo O que vamos fazer Porque ainda é muito cedo É meio dia agora Então eu acho que a gente Vai dar uma espiada Na estrada de terra Vai perguntar para as pessoas Que acabaram de passar ali Se dá para passar ou não Para ver se a gente segue viagem De qualquer forma A gente compra algumas coisas Para comer Vai que A gente tem que ficar preso Nessa estrada Aconteça alguma coisa E segue Essa região aqui Sofreu um deslizamento gigantesco Morreu muita gente Até ontem Já faz um mês Até ontem Estavam achando corpos Mortos Logicamente Mas enterrados Em um trecho Ali atrás Dá para ver um pouquinho Que desabou E comeu totalmente A estrada Que é uma das principais Estradas do Equador E agora Só tem esse desvio de terra Só que está Essa condição de chuva Terrível E a gente vai Tomar a decisão Vai tentar Pelo menos dar uma olhadinha Como que é E decide Se vai para banhos hoje Ou se dorme aqui Porque diz que a noite não chove E amanhã cedo também não Então talvez Seja melhor fazer com o terreno seco Vamos ver o que a gente faz Vocês já ficam sabendo Vamos que vamos Mas a estrada está piorando e piorando Não chegou em nenhum ponto Que não dê para passar O pneu está segurando bem também Mas a gente não sabe o que vem pela frente E não tem por que correr risco Está chovendo A estrada está bem eslameada As curvas estão complicadas Porque a gente tromba com o caminhão toda hora Tem que abrir a curva Ou fazer a curva por dentro Eu acho que dá para passar Mas o problema é o acho E a gente vai pecar pela segurança Bom, vamos lá Não para de chover Acho que o negócio Era ter ficado aqui mesmo Mesmo que a gente ia acabar chegando Meio tarde lá em banhos Que é nosso destino A gente sai amanhã bem cedinho E vai para lá Enquanto isso A gente vai procurar um lugarzinho Para comer aqui em Como que chama mesmo? É... Ala... Alaúci 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 E que foi onde teve o desmoronamento Que infelizmente a gente consegue ver Da janela do quarto A gente vê a feirinha no centro da cidade Toda colorida E o barrancão É... Que desceu e destruiu as casas A gente passou agora na recepção Estava mostrando os enterros de ontem É, os enterros de ontem O pessoal é tudo conhecido daqui Cidade pequenininha Todo mundo se conhece, né? É, realmente uma tristeza Agora A acerração tomou conta de tudo Não dá para ver praticamente nada E está garoando um pouco E a gente vai procurar um lugarzinho para comer Vamos que vamos E não é que a gente acertou Em ficar aqui? Olha que lugar simpático Café da manhã E o dia está assim, ó Com sol até Sem cair uma gota de chuva Então Hoje a gente segue para banhos Aquela estradinha de terra de ontem Provavelmente vai estar bem mais seca E parece que em banhos chove Mas também o negócio chama banhos O que você espera de um lugar que chama banhos? Obrigado 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 Então esse daqui é a banana de sobremesa E essa daqui é de fritar, cozinhar Fazer tortilha Esse é cozinado Ah tá Então esse daqui é cozido Que é essa banana aqui Olha que beleza A gente tem uma banana Temos um desse que se chama Banana de la tierra Vamos lá Dia começando aqui no Equador E saiu o sol, graças a Deus E a gente vai pegar a estradinha de terra Lá o desvio Do desmoronamento Provavelmente com o terreno mais seco Ontem a gente resolveu ficar Porque estava chovendo sem parar E a estrada estava começando a piorar Ainda estava boa Mas a gente não sabia o que vinha pela frente E cada vez a gente subia mais A subida íngreme A gente voltou Ficou aqui em Alauci Que eu não sei se vocês viram na internet Um mês atrás Você viu um desmoronamento terrível Soterrou metade da cidade Tomou café da manhã aqui com Com bombeiros Que ajudam nos resgates e tudo mais Mas enfim Hoje a gente faz esse desvio aí por terra Com esse tempo melhor E segue pra banhos Que é um dos lugares mais lindos Do Equador de beleza natural Bom, é isso aí Já começa com a aventura Vamos que vamos Bom lá pessoal E agora a gente Vai deixando aqui a Alauci Que olha Foi uma mistura de sentimentos Fomos super bem recebidos Mas a tristeza Você percebe que está em todo lugar A tragédia foi muito grande Aquele desabamento ali Que cobriu parte da cidade Morreu muita gente Eu não sei quantas pessoas foram Mas conversando agora com o pessoal Do hotel Eles contando que foi pior que a pandemia Para eles E que a cidade praticamente acabou Eles tinham o turismo Do trem Do nariz do diabo Que é um trem muito famoso Aqui Que é uma das estradas De trem mais ousadas Do mundo Que desde a pandemia Está parado Aí ó Até um trenzinho aqui Para ilustrar E eles ficam na beira Da ruta pan-americana Então é um caminho Que se faz muito Para quem cruza O Equador pela serra E o caminho Está interrompido Nós mesmos Vamos Enfrentar hoje Um desvio de terra Para Para conseguir completar E não tem a menor previsão Para a pan-americana Ser restaurada Porque Olha a quantidade de terra Que desceu ali A estrada passava ali embaixo De toda aquela terra E ontem A gente passou aqui Pela cidade Tinha cortejo De mais corpo Que foi encontrado Mães e filhos Sendo encontrados Abraçados Sobre a terra Está muito triste Muito triste E O pessoal da cidade Está sem esperança Do Do que fazer Para Para Sair desse Desse Esse enterro Que é o gigante Que aconteceu aqui Então Vamos rezar Para que tudo melhore Vamos dar energias Boas para cá E E agradecer Quem estiver passando Por aqui Fica aqui na cidade Consome da cidade Eles estão Muito Desesperados E Quem não vier Vamos Vamos rezar Vamos mandar energia Boa para cá E sempre Lembrar De agradecer Tudo que a gente tem Tem gente Que Às vezes a gente Está chateado Com alguma coisa Mas tem gente Com muito menos E com sorriso No rosto Bom Vamos que vamos 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 ver o que O caminho Nos Traz E vamos lá A gente começa Aqui O caminho De terra Hoje parece Bem mais tranquilo Que ontem Ontem a água Praticamente Descendo Por tudo Aqui E aqui a gente Tem uma visão Panorâmica De Alau Si Atrás Da gente A desgraça Que Quero até Encerrar Esse assunto Aqui Que isso Traz muita Tristeza Para a gente E a gente Segue Para Banhos Que diz Que é uma Das regiões Mais bonitas Do Equador Que é uma Porta de entrada Para A floresta Amazônica E que tem Muita cachoeira Muita água E tudo mais Chovendo Bastante Por lá Mas não Tem muita Saída Todo Todo o Equador Está sofrendo Demais Com Com chuva Recentemente Ontem A gente Pegou 160 km Sem parar De chover Um segundo Hoje Até Estranha Esse sol Aqui Mas vamos Que vamos Vamos em frente E é outra Estrada A gente acertou De ter deixado Para Para hoje Isso daqui E aqui Na sombra A gente pega Um chãozinho Que está Com uma Cara De lama Até agora A gente Não escorregou Ainda Aqui Está feio Apesar De que O terreno Ele tem Um Q De arenoso E isso Quando dá Uma molhadinha Até Fica melhor Para passar Mas a gente Não abusa Porque Não precisa Levar um tom De moto Agora Mas olha Só Só desse sol Da manhã Aqui Onde não Está na sombra O terreno Já está bem Mais seco E olha Que caminho Lindo Esse daqui Muito bonito A gente Vai subindo A cordilheira Aqui Para chegar Na Panamericana Mais para frente Isso que é pouco Uns 25 30 km De terra Só Nessa velocidade Aqui Vai uma horinha Fácil E a região É maravilhosa Simplesmente Espetacular Aliás Todo Equador Até agora Ontem Foi uma dó Estar chovendo Porque A gente passou Por vales Naquele sentido Por esse vale Mesmo É inacreditável De bonito A gente está Na cordilheira Dos Andes Aqui Cordilheira Dos Andes Equatoriana E no Equador Fica o ponto Mais alto Dos Andes Aliás Eu não sei Se é o ponto Mais alto Dos Andes Mas Por estar Na região Do Equador É o ponto Mais distante Do centro Da terra E o ponto Mais próximo Do sol Dois metros Mais distante Do que O próprio Everest Porque a terra Reachatada Depois eu explico Melhor Vamos lá Olha só pessoal É incrível Como Todo mundo Se veste A rigor Aqui Então principalmente As mulheres Com Essa saia longa Com Uma blusa de lã Olha lá Mais uma Ou um poncho Como no caso Dessa E Um Um chapéuzinho Em cima E sempre a parte De baixo Escura A parte de cima Colorida Ou verde Ou azul Ou vermelho Normalmente Trança No cabelo Cabelo longo Eles tendem A ser baixinhos Né Coisa que se escolhe Mas enfim Acaba Sendo bem característico Olha lá O pessoal subindo E o chapéuzinho Na cabeça Os homens também Usam bastante chapéu Olha lá Mais Mais uma No estilo E aqui o pessoal Pastoreando as ovelhas Olha só Uma Uma Vilosinha Aqui no alto E exatamente Até a criancinha Estava dando tchau E exatamente Todo mundo Vestido Como Como eu estava comentando Eu sei que Na Bolívia Eu acho que Para cá também Eles chamam Essas mulheres Mais velhas Paramentadas Assim De tcholas Então eles Guardam Essas questões Tradicionais E culturais Eu vou pesquisar Um pouquinho mais A respeito E sempre Com um sorrisão No rosto É Que povo Exemplo Olha Fala por mim Fala por mim E pela Nae Porque a gente Já conversou Bastante A respeito A gente Está Amando O Equador Confesso E Por o preconceito E desconhecimento Meu Para mim O Equador Era assim A gente vai fazer O Peru As cordilheiras E tal E depois Vai curtir A Colômbia O Equador Era Na minha cabeça De quem Não conhecia Só um Uma passagem E pelo contrário Tem sido um país Muito surpreendente E a gente fez Um roteiro bem legal Com algumas coisas Do Equador E que Não cobre Tudo Tudo Que o Equador Tem a oferecer Muita coisa Está ficando Para trás A Amazônia E o Litoral Por exemplo É A gente não vai conseguir Cobrir nessa viagem E o Litoral Sim A gente está evitando Propositadamente Porque diz que Atualmente Está muito perigoso Por lá Então Vai mais ovelhas Aqui E vamos ver O que tem no fundo Dessa poça Está bem Então Região ali De Guayaquil E do Litoral Está tendo Muito assalto Aqui no alto A região de Mâncora E Quevedo Tem que ser evitada Também Diz que Recentemente Começou um índice Alto De De roubos Mâncora não Perdão Mâncora é Peru Macará Macará Uma das entradas Do Peru Para o Equador Então a gente Entrou pelo Litoral Então a gente entrou pelo Litoral Que ali sim Era um pouquinho Mais tranquilo Mais próximo Do buraco Do buraco Do que eu gostaria Lembrando que a estrada Está desse jeito Vamos que vamos Agora um senhor Vestido Como as mulheres Eles se vestem E eu estava comentando Com a Nai Que ali atrás Eu reparei Que tinha muita gente Nova vestida Assim também Muita menina nova Que até então A gente só tinha visto O pessoal mais velho Talvez aqui no Alto Seja um Pessoal mais tradicional Então Mesmo Bem novinho Acho que Tinha menos de 20 anos A menina Talvez até as crianças Se vistam Igual Coisa que ainda Está passando Para a próxima geração Nas cidades Dificilmente Nas cidades Só o pessoal Mais idoso Que Que estivesse assim Olha aí Realmente é um caminho Muito bonito Muito Muito bonito mesmo E a gente Deu muita sorte Dessa manhã Está ensolarado Assim E o caminho mais seco Não teria sido uma opção Até vir por aqui A gente nunca teria sabido O vizinho sendo feito Na beira da estrada Caramba Olha a quantidade E o cu nada mais É que o porquinho Da Índia É um ratão Que eles costumam comer E olha que lugar simpático Essa igrejinha Primeira igreja Del país Será possível? Sei não hein Mas ó Quito Diz que é a primeira capital Do mundo Ela É datada De mil antes de Cristo Logicamente Não era a capital Do Equador Mas É uma capital Dos povos Da região Aí depois Em Mil Quinhentos E Trinta e cinco Ela Passou a ser uma capital Do Do governo espanhol E logo depois Virou Colômbia E depois Passou a ser capital Do Equador Já Bom e a gente Segue sentido Banhos agora Banhos de água santa Não é isso? Banhos de água santa Que é uma região Muito turística Do Equador Fortaleza de entrada Para a Amazônia Equatoriana E a gente tem Um outro vulcão Nevado Na nossa frente E um vale bem bonito Aqui do lado Eu já mostro para vocês Assim que Aparecer de novo E para variar Só a curva Estrada É Tapete Olha o vale aqui E Dia de sol Hoje Vamos aproveitar Esse dia bonito Acho que hoje A chuva Deu uma trégua E aqui O negócio É esporte radical Para todo lado Antes do túnel Tinha Pessoal pulando De bang jump É Tirolesa Um monte de coisa Camping aqui A dona Uma australiana Bem animada Já fez a maior festa Com a Nay Ali na Na entrada A Nay virou A rainha dos cachorros Ali tem uns 20 cachorros Com ela Passou Piensa que hai que tirar O que você achou, Inai? Fruta! Duvido você saber o nome de todas elas. Olha isso. Olha, essa é um amorango. Não, isso é um tamarindo. Esse é um peneirao, esse é um cuchelobo, mazã, acepipe, jonepollo, mexerica e peluco. Esse é um pailão. Esse é um pailão do diabo, pailão do diabo, pailão do diabo, pailão do diabo, ok? Esse é um pailão, verde e naranja. Começou os buracos aqui, hein? E olha só, essa cascada que eu mostrei agora é a cascada São Miguel. Que ela protege pra que o diabo não suba até o Pueblo. É, confesso que vai dar um trabalho isso aqui, né? Eu acho que funciona. Galera, olha que loucura. Cara, que lugar surreal. Você sabe que tem uma coisa que a Nay gosta mais do que teleférico, né? Com certeza é um dos lugares mais surreais que eu já vi na minha vida. E a gente vai lá embaixo do pailão, da cachoeira. E diz que é tudo pão de pêncil até lá. Aham, aham. E que mania é essa, né? Que diversão que as pessoas têm de ver, a pessoa rola andando assim. A gente faz o negócio que fica quieto, quieto, quieto. Quieto. Galera, simplesmente um dos lugares mais legais que eu já vi na minha vida. Impressionante, impressionante. E é o seguinte. O parque tem duas entradas. A gente fez a entrada mais alta. Que desce as passarelas e vai até o pailão. E depois tem a parte lá de baixo do pailão. Tem outra passarela mais embaixo. Não sei se a gente vai na outra. Que de qualquer uma das duas eu acho que dá pra ter uma visão geral. Aqui eu acho mais interessante. Porque tem aquela cascata do Michelangelo. São Miguel Arcângelo, alguma coisa assim. E lá de baixo não dá pra ver. Mas enfim, são dois dólares pra entrar. Não é o fim do mundo. Por pessoa. E olha, impressionante, impressionante. Desviamos por volta de 50 quilômetros da Pan-Americana. Pra vir até banhos. E ainda de quebra, fizemos o nosso camping lá. E agora a gente vai preparar o jantarzão. E vocês estão convidados também. Vamos que vamos. E olha só que legal, pessoal. Essa é a nossa barraquinha. Estreia hoje. Primeira vez que a gente monta ela. Pana-chapa tá aqui atrás. E hoje vai ter arroz carreteiro feito pelo Tom. Vai ser o meu primeiro arroz na vida. Então é o arroz tom reteiro. Arroz tom reteiro. A Nai vai ser responsável por me ensinar. E eu vou fazer tudo hoje. E a gente vai descobrir daqui a pouco se vai ficar gostoso ou não. Vai dar certo, vai dar certo. Não é arroz carreteiro. É arroz com coisa. É arroz carreteiro. Eu que fiz, eu que sei. É o tom reteiro. Eu que dou o nome. Cara, que experiência muito legal. Pessoal aqui, muito gente boa. E eu ainda não entendi se dá pra chegar de moto lá na laguna. Tem um bicho dentro da minha barra. Era isso que eu queria dizer. Bom, galera, hoje já teve de tudo. Eu fiquei preso dentro do banheiro. A trava da porta não abria. Amanhecemos com essa vista sensacional desse lago na cratera do vulcão que lotou.